Olá, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou a Lini Santana e este aqui é mais um Dica Musical. Hoje, com treino vocal para agilidade, para mobilidade. Você, que é uma daquelas pessoas que sente a sua voz dura, rígida, engessada, na hora de cantar, com esse treino você vai descobrir que tem jeito para a tua voz. Você vai conseguir, ó, pegar, tomar as rédeas da tua musculatura vocal e fazê-la dançar, cantar conforme a música que você escolheu, belezinha? Lembrando que quanto mais para o final do vídeo nós chegarmos, melhor fica o treino para você, belezinha? Então vai até o final para você crescer musicalmente. Vamos embora comigo? Bora para a dica! Vou soltar aqui para você agora um vocalize, que você vai trabalhar um vai e volta. Não vai fazer um ping-pong vocal, por quê? Porque a gente não está trabalhando vibrato aqui. Mas a gente está trabalhando aí uma brincadeira de intervalos, um vai e volta bem legal. Você vai observar. Antes de começar esse trecho aqui, eu preciso te dizer o seguinte. Olha só, desce aqui na descrição que tem e-book para você, tá? E aí, você quer descobrir as melhores técnicas e o melhor timbre para cantar as notas agudas? Estou deixando aqui, ó, olha aí, presente para você, gratuito um e-book. Agora, baixa, é só você escolher o seu melhor e-mail e não perder a oportunidade de receber já já, tá bom? E é claro, para você que não reparou, já dá para ser membro do canal. É, você que quer ter exclusividade nos emojis para poder comentar e ter prioridade nas minhas respostas, além de outros brindes e sorteios, como essa caneca linda aqui que você está vendo, você não pode deixar de ser membro. Então, ó, desce aqui, porque por apenas R$ 7,99, você consegue ter uma baita prioridade e alguns privilégios que só quem é membro tem acesso. Então, eu espero você na nossa membresia, no nosso grupo, na nossa comunidade do canal. Eu vou te dar o exemplo, você vai seguir o exemplo e vai fazer conforme a música. Vamos lá. Vamos assim até o final do vocalize, tá bom? Parei aqui, vamos seguir daqui em diante, bora? Primeiro, você vai treinar essa nota parada e aí eu quero te dar uma dica. Por quê? Você precisa estabelecer a diferença entre nota parada, entre som parado e som articulado, tá? Pra você fazer esse som parado, você que tem aí vício de vibrato, que a voz fica sempre vibrando igual um cabritinho, o tempo todo sem controle, coloca, repousa, a ponta da língua, aqui, ó, nos dentes inferiores, atrás dos dentes de baixo. Não dá pra perceber, não te atrapalha em nada, ok? Qualquer vogal, aqui nós estamos usando as cinco vogais, então faça isso. Tranquilo, tá? Repousa a pontinha da língua nos dentes e vamos embora treinar. É, vai. É, 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 é. Ó. Acompanhe a mudança de tom. U. U A E E E E E E O O O U A A A A E E E E E E E O O O O A A A A É É difícil É complicado né? Você cantar sem dar esse molinho do vibrato no final Vamos tentar fazer o seguinte Ficar mais rígido esse som Mais retinho Tá? Porque por algumas vezes eu me deixei distrair aqui Porque eu gosto tanto de fazer vocaliza e eu curto muito como se fosse música Mas vambora Fazer mais reto agora igual uma flecha Por que Aline? Se você falou que vai treinar mais mobilidade Por que você tá fazendo o som reto? O som engessado Pra você determinar a diferença pra tua musculatura vocal Você precisa ter o domínio Você não pode cantar sempre reto e nem sempre com vibrato Você precisa ativar essa memória muscular De forma que você faça sempre que você quiser E não quando você não tiver que fazer Tá? Então primeiro você faz o reto intencionalmente Voz reta intencionalmente Pra agora a gente começar a brincar E aí o que que eu vou fazer agora? No meio do vocalize eu vou deixar de fazer reto Pra fazer uma ideia melhor Bem mais movimentada E aí vai um spoiler Vamos fazer a ideia do piano Bora lá? Deixa eu colocar no ponto aqui hein A E aí Agora com o piano Coloca a mão aqui pra sentir o movimento É I I Ó Voltou reto É I Redão Ó Ó Vibrando Uh Redão A A É Olha só Eu quase não tô me ouvindo aqui, o som da minha voz Porque eu tive que fazer um rebeleixo Eu tô colocando a caixa pra jogar o som e tá pegando o som da ambiência na caixa E eu tô cantando aqui por cima da caixa, ou seja, algo que não se deve fazer, ficar brigando com o som Mas tudo isso pra aproveitar esse tempo aqui que eu tô tendo hoje, de folga, pra produzir esse vídeo pra você Então vou falar o seguinte agora, vamos fazer um outro modelo de vocalize? Eu avisei Quanto mais pro final, mais rebuscado e ativado vai ficar tua musculatura nesse treino Agora o modelo vai ser assim, ó Enquanto o vocalize tá assim, ó Vamos fazer a sequência de três notas, assim Vai ser isso Enquanto o vocalize faz Nós vamos fazer essa troquinha com três Parece fácil, mas é difícil, porque tá junto com o vocalize Vambora lá, vamos tentar Deixa eu colocar aqui no tempo certo Treino de percepção Conseguiu? É Vamos aumentar o vocalize, vamos aumentar Segue o teu É Isso, só você Ó, só você Uh, todo mundo junto, vai Uh Ah Meu Deus Meu Deus, é É Igual o vocalize, vem Ih Mudou pra nossa, vem Nossa A Meu Deus Que aventura foi essa Que coisa doida E você gostou? Achou? Achou top? Eu particularmente achei Porque não foi nada planejado Me vê agora aqui enquanto eu tava gravando Esse aqui foi um treino top Por quê? Porque você trava A tua mente no que você tem que fazer Mas não deixa de ouvir A tua base E aí você tá trabalhando com isso Uma multi percepção Você tá ouvindo uma melodia rolando E fazendo uma outra Que se entrelaçam e se combinam Isso é maravilhoso pra você Trabalhar a sua independência melódica Tá? Então esse foi um treino top De muita coisa Independência melódica, troca de ajustes Controle de respiração, afinação Métrica E muita coisa a mais Então se você gostou Coloca aqui nos comentários Se você curtiu E é claro Espero você no próximo vídeo Do Dica Musical Tchau, tchau